Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, como vocês puderam ver aí na descrição do vídeo, já chegou o automóvel. Ignorem, eu vou ficar fazendo vídeo com esse cabelo amarrado porque aqui tá muito calor e eu não vou soltar o cabelo. Mas enfim, chegou o grande dia, o meu carro chegou aqui em casa. Infelizmente eu estava trabalhando, não tive como ir buscar, mas o maridão foi lá. E também trouxe um mimo pra mim que a Honda enviou, né? Eu não sei se foi exatamente pra mim, mas eu acho que a Honda, ela sempre agrada os seus clientes, né? Eu acho que quando a pessoa compra um carro lá na concessionária, eu acho que deve ganhar um mimo desse que eu ganhei, ou parecido. Eu vou estar mostrando pra vocês que mimo foi esse. Eu adorei, é de comer, muito gostoso. Eles mandaram também uma cartinha pra mim e assim, eu super gostei. Então assim, sem muitas delongas, eu vou estar fazendo o tour pra vocês, mostrando como é aí o meu carro por dentro. Sim, porque ele é muito moderno, muito confortável. Vou dar aqui um spoilerzinho pra vocês. O carro já está aqui na garagem. Primeiro eu vou mostrar o mimo e depois eu volto com vocês mostrando como é o carro por dentro. Ele é super diferente, super diferente mesmo, né? Nós estávamos aí acostumados com o Corolla e agora pegamos aí um Civic 2020. E ele é super diferentão. Então, sem muita conversa, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha, amores, esse daqui foi o mimo que a Honda mandou pra mim. Essa bolsinha bem bonitinha. E aqui dentro, ela colocou aqui, ó, um envelopezinho que eu já li. Né? Muito bonitinho. E aqui dentro, esse potinho que eu achei super fofo. Com a logomarca, né? Da Honda. E feito com amor Honda. E aqui, eu acho que não é bombom. Eu acho que é pãozinho de mel. Eu ainda não abri. Acho que eu só vou abrir amanhã mesmo. E foi só isso. Eu achei muito, 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 muito delicado. Né? Muito cuidado, assim. Não vai ter como eu fazer um tourzão pelo carro por fora. Porque a minha garagem não é tão espaçosa assim, não. Né? Mas eu vou mostrar pra vocês como ele é por dentro. Bom, aqui tem a chave do carro. Como vocês podem ver, ela não tem mais aquela partezinha da chave. Né? Agora eu vou aqui abrir o carro. E vou mostrar pra vocês. Bom, amores. Eu vou fazer um tour, assim, bem rapidinho. Não tem tanta coisa pra mostrar pra vocês, não. Eu vou focar mais na diferença do Corolla para o Civic, tá bom? O que fez a gente não escolher o Corolla e pegar o Civic. O carro é assim por dentro. Todo em banco de couro. Bem espaçoso. Esse barulhinho é porque eu tô com a porta aberta. Bom, aqui na porta, ó, não teve tanta diferença assim. No Corolla também tem esses botãozinhos aqui de trava, destrava, pra abrir. Aqui no volante também não tem muita diferença do Corolla, não. Né? No Corolla também tinha esses botãozinhos. Agora eu vou entrar e vou fechar a porta pra ele parar de apitar. Bom, agora com a porta fechada, né? Parou de apitar. Aqui, ó, esse botãozinho agora é de ligar. Porque não tem mais aquela chavezinha da gente colocar aqui. Então, essa foi uma da diferença, né? O que fez a gente optar pelo Civic 2020. A chave, ela fica aqui nesse compartimento. Então, pra poder ligar o carro, eu aperto o botão com o pé no freio. E depois eu só faço acionar aqui, ó, o freio de mão, que não é mais aquela alavanca que puxa. Agora é aqui no botãozinho, que também fez a gente pegar o Civic e não o Corolla. Foi isso daqui, né? Essa opção. Também uma das opções foi o ar condicionado. Que no Corolla você não tem a opção de colocar o ar individual pra você. E já no Civic tem. No caso do motorista, ele tem aqui o botãozinho dele. Ele pode regular da vontade dele. E o passageiro também tem o botãozinho dele aqui. E tem a opção, né? De ficar menos gelado. E desse lado, mais gelado. E outra coisa também, que no Corolla não tinha. E aqui tem. É a parte do ar condicionado. Aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa parte aqui atrás, ó. Tá vendo? Quem vinha atrás, não tinha acesso. Tinha acesso ao ar condicionado, mas que vinha pela frente, né? E aqui, ó, também pode regular. Tá vendo? Vai pra lá, vai pra cá. E aqui o lado esquerdo e direito também, ó. Quem vem atrás também tem esse conforto, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa também que fez a gente optar. Sim. A tela do Corolla, de DVD, ficou muito avantajada. E ficou com um negocinho assim pra trás. Então, a gente achou um design não muito bonito. A gente também não quis o Corolla por conta disso, né? Que a tela ficou muito, muito esquisita. É uma tela muito grande, mas ficou meio, meio esquisito. O design não ficou bonito. Bom, sem falar que esse carro, ele tem muitos compartimentos. Muitos, muitos, muitos. Aqui, ó, o lado do... É porque tá escuro. Mas o lado do passageiro, aqui tem a opção de colocar o carregador. E do lado do motorista também, é porque tá escuro. Não vai ter como mostrar. Também tem a parte individual de colocar o carro pra carregar. Vou fazer agora um tour bem rapidinho pra vocês, né? O banco é todo, todo de couro. Muito confortável mesmo. Quem vem lá atrás também tem uma comodidade muito bom. Um espaço muito bom. E, assim, o design é esse do carro. Estou apaixonada. Agora eu vou virar a câmera pra poder falar melhor com vocês. Bom, antes de virar a câmera, eu vou aqui. Tô com o pé no freio. Vou colocar o pé no freio pra baixo. Tá vendo aqui o meu pé, ó? E vou tá ligando o carro. Pra vocês poderem dar uma observadazinha. Que só é aqui, ó. Segurou. Ligou o carro. O painel fica assim, ó. Todo digital. Eu não sei dizer se o Corolla 2020 é digital. Mas o Civic é assim. Todo digital. Um design muito bonito. Nós estamos apaixonadas pelo Civic. Com o carro aqui ligado. Vocês viram que eu não precisei da chave. A chave está ali. E aqui eu não vou acionar a marcha porque eu não vou sair da garagem, tá bom? Vou só mostrar pra vocês. Agora eu vou tá virando a câmera pra gente poder conversar um pouquinho. Então, amores. Agora aqui virei a câmera pra falar com vocês. Então, esse aí foi o tour, né? Pelo carro novo aí. Antes que vocês me perguntem. Ah, Jaqueline. Esse carro é só seu. Não, meus amores. Esse carro também é do maridão, né? Claro, foi o maridão que comprou aí. Mas quando a gente é casado. Quando a gente tem uma vida a dois. A conquista de um é a conquista do outro também. Então, assim. Com muito esforço. Com muito trabalho. Não caiu do céu, né? Esse carro aqui. Foi através de muito esforço. Muito esforço mesmo do marido. Que trabalha muito. Que rala muito, né? Pra poder conseguir aí as coisas dele. Conseguir alcançar os objetivos. Os sonhos. Então, assim. Foi através de muito trabalho que conseguimos trocar de carro. E é isso. Eu não tenho muito o que falar. Só agradecer mesmo a Deus. Pela conquista, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente, eu não vou conseguir gravar pra vocês. Eu dirigi no carro pela primeira vez. Porque o carro tá na garagem. E eu tô aqui com o pessoal. Trabalhando aqui em casa. Fazendo umas obras. Mas, quem sabe o próximo vídeo. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Deixem aí embaixo nos comentários. E eu vou estar encerrando esse vídeo agora. Pra ele não ficar muito longo, tá bom? Então, um beijo. Fique com Deus. Ah, antes que eu me esqueça. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não é inscrito aqui. Ainda não me conhece. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O meu nome é Jaqueline. Aproveita. Clica aí nesse botãozinho vermelho. Inscrever-se. E vem fazer parte aqui da minha galera linda do YouTube, tá bom? Não esquece de deixar aquele like. Pra poder estar me ajudando na divulgação do vídeo. Do meu canal. Então, um beijo. Fique com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.